A lei de acesso foi sancionada em 2011 e entrou em vigor em 2012. É um grande avanço para a consolidação da democracia, porque agora o cidadão tem acesso a qualquer informação do governo, que não for protegida sob sigilo legal, e ela pode induzir a participação e o controle social. Então, sobre mudanças, o interessante é que a lei não pega só a parte de orçamento ou de execução de recursos, mas ela também pode abranger coisas culturais, como, por exemplo, houve um pedido de um jornalista sobre cartas de Manuel Bandeira, que estava na Casa Rui Barbosa, e quando chegou a terceira instância, que é na Controladoria Geral da União, nós conseguimos que essas cartas fossem disponibilizadas. Outro exemplo também seria as contribuições sindicais, é a mais recente decisão que teve também, julgamento de terceira instância, que também estão sendo disponibilizados. Então, eu acho que são grandes avanços para a população de uma maneira geral. Principalmente dados pessoais e informações que já estão sob sigilo legal, como o sigilo fiscal, o sigilo bancário, o sigilo comercial e empresarial, enfim, sigilos que já estão na legislação. E o ganho é muito mais para a sociedade. A partir do momento que você pode pedir informações, inclusive, sobre estudos que levaram ao governo a seguir determinada política pública. Isso faz com que o governante, ele realmente se aproxime da sociedade nas suas políticas e que a participação na própria construção, ela seja mais efetiva. Eu acho que à medida que os anos se passam, a lei fica mais conhecida. Inclusive, eu acho que precisa até ela ser mais conhecida. Mas hoje nós temos mais de 300 mil pedidos, desde maio de 2012 até hoje. Sendo que 98% deles já foram respondidos. E o prazo médio de resposta tem sido de mais ou menos 14 dias. Ou seja, um prazo menor do que a lei exige, que é de 20 dias. Então, a gente tem cumprido bem esse papel. O nosso desafio hoje são os governos subnacionais, principalmente municípios. Porque muitos deles são muito pequenos, existe uma dificuldade e existe também a questão da vontade política do governante. O papel da CGU é muito de fomento à implementação da lei de acesso à informação. Nós temos um programa que nós lançamos em 2013, que se chama o programa Brasil Transparente, onde a gente procura, por adesão, é voluntário, ajudar e auxiliar os estados e municípios a implementar a lei. Desde a sua regulamentação até tudo o que precisa para que o cidadão possa exercer o direito. Então, a gente oferece cursos presenciais, cursos à distância, material técnico, inclusive o código-fonte do nosso sistema, do ESIC, que é o nosso sistema unificado para pedidos de acesso à informação. Lançamos no começo desse ano a escala Brasil Transparente, onde foram avaliados 492 municípios, mais todos os estados. Infelizmente, os números não foram bons. 63% dos municípios tiraram nota zero. Ou seja, eles não tinham sequer a lei regulamentada ou algum canal. Na verdade, essa pesquisa foi muito na parte de transparência passiva. Ou seja, a possibilidade do cidadão poder fazer um pedido de acesso. Quem tirou zero não tem nenhum canal, não tem nenhum indicativo de que está aplicando a lei de acesso. Poder verificar em logo, foi feito inclusive por nossos auditores, perguntas a esses municípios. Mas para fazer a pergunta, fazer um pedido de acesso, a gente tinha que identificar um canal. E não foi identificado. Então, o problema maior é você não ter... A lei é para todos. Ela é para todos os poderes, para todos os entes. Então, eles não tiveram... Eles não têm nem sequer um canal onde o cidadão possa fazer um pedido. Enfim, eu quero saber do Minha Casa Minha Vida, eu quero saber do buraco da minha rua. Enfim, eles não têm um canal para poder fazer esses pedidos de informação. Primeiro, porque existe a independência dos poderes. Então, no Poder Executivo Federal, a gente procura não colocar senhas, não exigir cadastro para ter as informações. Na lei, ela estabelece que as informações precisam ser gratuitas. Você, salvo em caso de cópia de documentos, às vezes o processo é muito grande e precisa tirar, fazer a cópia, então você paga por essas cópias. Mas, a princípio, é gratuito. E as boas práticas, elas nos dizem que você precisa facilitar o acesso. Entendeu? Então, é importante que não se tenha muita dificuldade para chegar à informação. No portal da transparência, você acessa facilmente todos os nossos salários. Já no Judiciário, no Ministério Público e na Câmara, cada um vai definir o seu procedimento. Mas a boa prática é que seja bem facilitado. Nós temos o ESIC, que é o sistema, é a porta de entrada única no governo federal. Então, o cidadão entra, tem a relação dos ministérios. É muito fácil, ele só precisa se identificar. O que a lei pede é uma identificação. É interessante que pode ser feito por estrangeiros, por pessoas jurídicas. Esse pedido pode ser feito também por esses outros. E você escolhe o ministério. E o sistema é muito interessante, muito fácil, porque se por acaso a sua pergunta foi direcionada ao Ministério errado, que não tem competência para dar aquela resposta, ele já direciona, se ele souber, para o Ministério correto. Ele pode acompanhar o pedido, receber as respostas e fazer as instâncias recursais. Até a quarta instância recursal, ele pode fazer tudo num clique só. Existe um prazo. Para a resposta, o prazo é de até 20 dias, prorrogáveis mais 10, com a devida justificativa. Não pode simplesmente prorrogar, precisa se justificar. No caso de uma negativa de resposta, ou do cidadão não ficar satisfeito com a resposta que recebeu, ele tem 10 dias, a partir do momento que ele recebeu, para fazer o seu recurso. E aí o órgão tem 5 dias para cada instância. São 4 instâncias recursais. Você precisa ter um serviço de informação ao cidadão. Esse serviço, ele tem que ser físico, então, ou seja, os órgãos precisam ter um espaço reservado para que o cidadão possa ir presencialmente e ele também tem que ser provido pela internet. Onde, no caso do governo, é o ESIC, que é o sistema unificado. Eu acho que precisa cada vez mais conscientizar todos os agentes públicos de que a informação é pública, que é nosso dever fornecer essas informações e facilitar, porque a linguagem cidadã é muito importante. Às vezes, os nossos relatórios, as nossas informações são muito técnicas e a gente sempre conversa e nós temos uma rede SIC, uma rede do Serviço de Informação ao Cidadão, onde a gente procura sempre orientar de que tem que fazer uma linguagem cidadã, tem que ser fácil para qualquer um entender. Então, eu acho que são os dois pontos que a gente precisa trabalhar.